Pessoal, estou aqui na Secretaria de Saúde do município de Bacabal para conversar com Vicente Ferreira, ele que é coordenador de enemias aqui no município de Bacabal. Os casos de dengue já passou dos 40 casos aqui no município de Bacabal, o que acendeu aí uma alerta de preocupação por parte da secretaria, que vem aí trabalhando a todo vapor para minimizar essa situação aqui no município de Bacabal. Quando se trata de dengue, todo cuidado é pouco. O coordenador de enemias, Vicente Ferreira, falou dos cuidados que vêm sendo tomados, das precauções que têm que ser tomadas também por parte dos moradores e também das notificações que já vêm sendo registradas no município. Esse ano de janeiro até o final de fevereiro agora, nós temos 42 casos notificados prováveis de dengue e confirmados, nós temos três. Como é que está sendo feito o trabalho justamente para combater esse avanço e esses casos de dengue no município? Olha, o trabalho de controle da dengue é um trabalho diário, um trabalho de rotina diário. A execução, nos 65 bairros nós temos cobertura, nós temos 41 micro-áreas, toda micro-área nós temos um agente responsável por 800 a 1.000 imóveis. E esse trabalho é feito com frequência, o ciclo é de dois em dois meses, a gente passa fazendo as inspeções, fazendo o trabalho educativo com a população, eliminando possíveis criadouros, removendo, tratando os depósitos servidos que é usado dentro do domicílio com água. E o trabalho não para, é dia a dia. E nós estamos com a intenção agora de intensificar esse trabalho nesse mês de março e abril, são os meses críticos para a dengue. E nós estamos realizando, hoje conclui um levantamento de índice rápido, que é o Lira, que vai nos dar o índice de infestação desses bairros para a gente tomar uma decisão com a intensificação desses bairros onde o índice é alto. E nós estamos aguardando, segunda-feira nós já temos essa posição. Você fala período crítico, isso por conta do período chuvoso? Sim. Esse ano a gente vê as explosões de casos de dengue em todo o país por esse fator clima. Isso foi muito importante para ter esse avanço. E a gente, aqui em Bacabal, nós iniciamos o inverno, iniciou no mês de fevereiro, mas a gente vê que é um inverno que chove um dia, dois e passa dois, três fazendo sol. Isso é muito propício, condições favoráveis para que haja proliferação do Aedes aegypti. A recomendação é sempre a mesma, né? Os cuidados na residência, os cuidados com a água parada em algum vasilhame. É, já que a gente sabe que o mosquito, a preferência dele é por domicílio, que de quatro amostras coletadas, três são dentro do domicílio, a gente sempre orienta o morador a ter muito cuidado no seu imóvel. Fazer, tirar um dia por semana, dez minutos por semana, para fazer uma inspeção, tanto dentro do seu domicílio, como no seu pé de domicílio. Sempre ter cuidado, se tiver terreno baldio próximo da sua casa, não jogue lixo, não deixe ninguém jogar, porque o lixo também tem condições favoráveis para a proliferação do mosquito. Até o momento, nós já temos aí mais de 40 casos notificados. Isso deve de que esse aumento, na sua opinião? É, como a gente já falou, o problema é climático, e a população também tem uma parte de colaboração para o aumento desses casos, porque já que nós sabemos que o mosquito tem hábito doméstico, o morador tem que ter muito cuidado, fazendo a sua parte, não deixar nada que possa acumular água dentro do seu domicílio. Tivemos alguma morte até agora, não? Não, óbito, graças a Deus, até o momento nós não temos óbito de dengue em nosso município. Houve um caso que o rapaz veio passar o carnaval aqui, que ele é filho daqui, mas mora em Teresina, mas ele já chegou infectado, foi comprovado, e ele veio a óbito, mas foi em Teresina. Aqui em Bacabal nós não temos nenhum caso de óbito? Não, até no momento não. E vamos trabalhar, nós estamos com todas as equipes empenhadas, tanto médico, como enfermeiro, como agente de endemia, agente de saúde, todos empenhados para que não haja óbito em nosso município. Vicente, o pessoal comenta muito sobre os casos de dengue hemorrágica, até falaram que aqui em Bacabal já tinha alguns casos. O que você pode adiantar e explicar para a gente a respeito dessa dengue hemorrágica? Olha, primeiramente, a dengue hemorrágica não existe esse vírus hemorrágico. São quatro sorotipos, são quatro sorotipos clássicos. O que pode desencadear uma dengue hemorrágica, levar um quadro hemorrágico, é o manejo desse paciente. Esse paciente não pode, tem certos medicamentos que ele não pode tomar, é que nem contém ácido acetil, aspirina, dicoflenac, são medicamentos anti-inflamatórios, são medicamentos que ele não deve tomar no período que ele está sentindo os sintomas da dengue. Aí o que pode desencadear para um quadro mais grave, chegar a hemorrágico, é o manuseio desse paciente. Aí o pessoal, muitas vezes, eles pensam, ah, tem o sorotipo, a dengue hemorrágica está circulando. Não, não existe esse vírus da dengue hemorrágica. Nós temos hoje no nosso, no Maranhão, já tem o sorotipo 3, é uma preocupação muito grande da gente, porque essas pessoas que já contraíram o 1 e o 2, eles estão mais vulneráveis a víngues e cadear um quadro hemorrágico, um quadro grave da doença, e a preocupação nossa é essa, com esse pessoal que já contraíram o 1 e o 2, e chegou o 3 circulando no Maranhão. Então aí nasce uma preocupação e uma alerta importante. Assim que a pessoa sentir algum sintoma, o importante é que procure o médico. É, a gente orienta sempre que procure o médico. O médico é que vai dizer o medicamento adequado que ele vai tomar, vai fazer a triagem desse paciente, ver se ele precisa de ficar internado para se reidratar com soro, e se não, muitas vezes ele passa só o medicamento para o paciente voltar e ficar se reidratando em casa, com líquido, com suco, com esse tipo de reidratação. E aí 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 E aí